Música 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 Ai porra Que isso? Onde a gente tá caralho? Onde a gente tá? E aí? Acordou? Tudo bem? Caraca mano, o que que aconteceu mano? Cadê? Por que? Era pra gente Estar lá? Ai minha cabeça A gente tá indo pra Nova Piqueira lá mano Como assim? Ai minha cabeça Meu braço tá doendo pra caramba Eita Meu braço tá doendo, mas tá doendo menos Cara, o que que vocês arrumaram aqui? Ah Porra velho Ah eu amarrei a tua camiseta aí no teu braço mano Porra Não? Tá apertado, deve ser por isso que tá aqui parou de sair Ah é, tá apertado pra não sangrar né doidão Pode crer Mas aqui vocês nem sabem onde é a Nova Piqueira? Pra onde que vocês estão indo porra? Não porra, a novinha ligou, ela passou interesse pra gente Ah, mas por que que você sai de lera? Pra gente esperar a noite porra A gente corre risco da polícia encontrar a gente Não, você não tá bem cara, vambora Não cara, vamo pra lá logo Lá tem umas parada pra tu passar nessa, nesse braço aí Mano, tá doendo pra caramba Caralho, apaga aí velho, se apagou, vamo embora E lá, o segurança não veio atrás não? Alguma coisa assim? Não Nem polícia, nem nada bicho A polícia ficou lá Eita porra Arrumou pra cabeça, pesadão hein maluco Ô, ele vai ficar bolado Tô com medo dele atacar agora a gente antes dessa festa Porque agora sim a gente atrapalhou os negócios dele mano No mínimo uns dois lá Por fora os que morreram Os dois foram presos Porque a polícia Chegou pesado A polícia foi lá na casa dele Azambuxo, eu quero te agradecer mano Puta que pariu Aquela hora que Eu tive que pular Naquele barranco lá Naquele par Tive que pular pra fora da casa Segurança apareceu na minha frente Com o fuzil mano Aí tu apareceu do nada E pregou bala nele Valeu mesmo cara Ah não, tranquilo Para com isso aí Ô, Penacova Vai ter um beco à direita Da biqueira Pode crer Tu entra com o carro lá no fundo Obrigado Vamos ver Ai Mano Tá doendo pra caramba Meu braço É um beco à direita Entra nesse beco Aí à direita Aqui Esse beco aí Direita Aí, pode entrar Pode ir, pode ir Agora pega à esquerda E para o carro aí Ah, tô ligado Lá no fundo? É, pode colocar lá no fundo Lá Bom que ele fica disfarçado Sabia que a gente Tinha parado Eu gostei Eu gostei desse lugar aqui É bom pra pular Aqui no Escondidão, hein Esse lugar aí Se liga Filé, mano É, ó E é firmeza Porra Cadê Vamos entrar lá Como é que tá esse braço aí, maluco? Tá doendo pra caramba Essa porra ainda Mas tá de boa A cabeça Amarrou aqui a camisa no meu ombro Cadê os caras? Cadê a novinha? Será que tá lá dentro? Novinho? Caipira? A gente tava aí, né? Falaram que tava onde? Caipira deve ter uma atividade aí Porque Sabe pra gente que ali Tá aí Atividade aonde, porra? Porra, rapaz Eita, porra Cadê? Tô aqui, rapaz Aqui em cima Aqui, rapaz Cima da... Tá vendo? Onde? Cima da onde, caralho? Aqui, rapaz Aqui, aqui, ó Tô louco Tô de olho aqui, rapaz Aqui, rapaz Olha ele lá em cima Cadê? Deixa eu descer aí, rapaz Deixa eu descer aí Pera aí Eu vou descer aí Eu vou descer lá na volta aqui Ah, nossa, velho Tá doido O tamanho dessa escada Cadê a novinha? Tá lá em cima Ah, tá lá dentro, rapaz Porra, mano Caralho O que que tu achou Dessa nova localização aqui Os becos aqui É filé, hein Ó, com certeza Dá pra gente proteger mais, né Porra, mano Ô, razabuja Acende um baseado aí pra mim, mano Ah Tô bolado Tô louco Já, ó, camarofa Já, mano Tô bolado Vou entrar lá Eu vou ficar aqui Atividade, maluco Vou entrar, porra Só que Deixa eu só fumar um Cadê? Dá ele aí Boa, moleque Vai Tá louco, moleque Ó O que aconteceu com você, RD? Os caras Tá de prova aí Fala com ele aí, pera Ó, bichão Machucou o braço aí, né Bicho Levou um tiro aí De raspão Não sei Pegou mesmo no osso, mano É Não sei não, velho Sei que tá doendo demais Tem que ver isso aí, rapaz Tá feio isso aí, hein Ó Ô, tem que Devo minha vida O rasgabucho, mano Caralho, velho Tem que passar um álcool aí, cara Tá doido? Passar álcool aqui vai doer demais, mano Ah, você quer perder o braço? Ah Melhor perder o braço Que perder a vida, né O que é que tu acha? Não, rapaz Joga o álcool aí Pra desinfetar Isso aí Isso aí vai inflamar Você perdeu o braço Não, dois, três O isso, né Pera aí Pera aí Não, não, não Vai pegar nada, não Aqui A gente tem que arrumar os pneus, mano Pra jogar aqui, ó Pra deixar só uma entrada Pode crer Porque Você tá ligado de qual é, né, mano Os malucão Chegou A novinha Você deu as duas lá Bora entrar lá, porra É, mano Caraca Ela tá lá dentro, o O Caipirinho E o Matheus Chegou, não? Tá lá dentro, rapaz Ah, Matheus Sem comentários, né Ele some no aviso Não, mas dessa vez Eu pedi pra ele pegar uma parada Pra mim Ou, depois Ah, sei que pediu pra ele É, razobusto A gente vai vender as paradas Nesse beca aí, mano Se liga Demorou Esse beca aí é firmeza E a visão aí é ampla Tá ligado Ah, aqui o bagulho é doido Aqui só vem aquelas Aquelas patricinha, tá ligado Chega aí pra tu ver, ó Chega aí Aqui que é maneiro Ai, velho Esse trem tá machucando minha cintura Porra Oh, para de correr aí, cara Calma, pô Ah, pô, é só fumar um baseado Que ele foi esperando Eu me entendo aqui, ó Eu quero saber, mano Por que que na hora do tiroteio Eu sempre esqueço a micro Dentro do carro, velho Por que, mano? É uma tentação Cadê? Tem um... Aqui, mano Tem como subir nesse barraco Aqui, ó No dia que eu... Quando eu conversava com uma... Eita, que isso é razobuxo Aqui, aqui, moleque Aqui, ó Chega aí Eu já subi, já É Tu é tua atividade Tu tá com o braço bom, né, mano? Que eu não tô com o braço bom, não Não consigo subir aqui, não Ai, caralho Eu caí Caralho, razobuxo Cadê tu? Tô aqui Aí, Caipiro, mano Eu vou subir, ó Será? E aí, Penacova Que que tu achou, mano? Bom demais da conta, maluco Certeza, aí, ó Quando a gente quiser tomar um banho de mar, mano Ali, ó O mar já tá logo ali, moleque Tem uma praia aqui, né? Nós novinha passando ali também Que maneiro, que maneiro, hein? É, ali, então Essa praia aqui, razobuxo Deixa eu ver Lajinha Da hora Cuidado aí, Penacova Não assusta morador, não Aqui a gente vai ficar nessa biqueira Que agora aquele apartamento Vai ficar pra novinha lá, entendeu? Eu não sirvo pra ficar em apartamento, não, mano Na moral Não sirvo, não Aí, RT, se liga aqui, se liga aqui Cadê tu? Mateuzinho vai ficar lá com a novinha Cuidado aí, ó Olha ali Olha o que que tem ali Qual foi? Tem uma barraquinha de peixe ali Do maluco ali, ó Quando quiser um peixe Ah, pode crer Tu que curte um bagre africano, né? Se quiser um peixe, o Caipira pensa pra nós Tá, louco Mas de boa Eita Vamos ir lá na Vamos ir lá pra biqueira, lá, pode crer? Bora pra lá, mano Que aí tem que conversar com a novinha lá Vai Caralho, mané Aí, se liga na nova biqueira aqui, ó Aqui tem uns trem velho aqui, tá ligado? Tem o resto de uma moto aqui Mas tá tranquilão Tem umas caixas aqui que a gente tem que jogar fora Mas tá de boa O que que tu achou, o Penacola? Ah, beleza, maluco Beleza Caipira, tu falou que a novinha tava aqui, tá onde? Tá lá em cima? Então, rapaz, ela tá tomando banho lá Ah, pode crer, tá tomando banho, né? Você foi espiar, né, seu vacilão Ela te quebra, você era porrada, hein, Caipira Chega aí, Rasgabucho Vai, né? E aí, Dê Você contratou a loira pra servir pra nós de novo? Ah Servei essas coisas? Ah, loira não Mas tem uma outra ali, ó Tá ligado? Vamos enrolar então Dá licença E aí, doidona Se ligou Aqui tá meio que diferente Mas já tem uns bagulho ali, né? Pô, maneiro essa... Essa arte aqui Quem foi que fez? Ué, o dono da biqueira, né? O ex, né, no caso? Se liga, Rasgabucho Já mandei trazer umas paradas pra cá, ó Tem uns tablet aí, tá ligado? Tem uns... Porque nesses becos aí O cara falou que dá muito movimento Naquele que eu tava mostrando vocês ali Se ligou? Pô, Pernacova Já tá querendo, já, velho? Puta Depois da conversa, tá bom? Tá louco, mano E eu? Não, tô... Rasgabucho Não vai exagerar aí, hein, rapaz Vai, não Não vai beber, não, pô Não vai beber, não Fazer só um hambúrguer de maconha Caralho Ô, Rasgabucho Tira essa camisa do meu ombro aqui Tira aí Ó, não vai gritar, não Não, pô Pode tirar, pode tirar Tira aí Ai, porra, aí Caramba Tá tranquilão, moleque Eu vou levar lá pra lavanderia Agora é só passar uma aguinha aí Pra tirar de boa, entendeu? Mano, eu vou descansar Porque eu tô cansado Quase morri O Rasgabucho me salvou Entendeu? Ô, Tia Zona Me dá uma dose aí Ligou? Tudo bem? O que você quer? Dá uma dose aí Caraca, mano Olha Isso Eu acho que atravessou, mano Eu acho que atravessou Porra Mas tranquilão Caralho Tá sorte Eita Meu celular tá vibrando Eu acho que ele tá tocando Acho que tem que tomar um bagulho Senão vai dar ruim isso aí Celular tá vibrando Qual foi? Número desconhecido Qual é o RD Beleza, caralho? Queita porra Deixa eu colocar na sua voz Quem tá falando? Se liga, caralho É o João Caolho aqui, porra João Caolho? É, maluco Tá lembrado não? Aqui da boca aqui embaixo Ah, o João Caolho, né? Que enxerga dois Qual é, moleque? Tu sumiu, parceiro? Tu sumiu, mano? Tu sumiu, mano? Não, é que eu tô enxergando tudo bem Entendeu, caralho Se liga, não Para de papo furado É o seguinte Qual foi? Tem uns caras estranhos aqui Tem uns caras estranhos aqui Na loja de arma do tio Zó Aqui embaixo Aqui na doca Aqui, porra Fala o que ele tá querendo Então, mano Você tá ligado Que esse cara aqui Ele abriu a loja há pouco tempo, né? Sim, sim É os da doca Não é onde que Tem uns containers Essas paradas É, caralho O cara é novo aí Tá ligado Tá tentando se estabelecer no bagulho E os caras tá botando pressão dele lá Caralho Desce aqui e vacilou É, mas o que os caras tá querendo? Porra Tô agarrado com esse malucão, não Tá doidão? Ah, eu vou saber não Mas você não tá agarrado Tô ligado que você quer vir aí Já faz a média com o cara, né? Os caras tá Não sei o que eles tão querendo lá, mano Vai, Pernacova Vai, Pernacova Bora, bora, porra Bora, bora Quero saber quem é Esses malucão que tá falando Que o cara me ligou E falou que o malucão Tava me procurando Pera aí, pera aí, maluco Deixa eu dirir isso aí, mano Não, não Entre logo Entre logo Meu braço já tá de boa aqui Já tirei essa porra dessa bala Caraca, mano Vai, entra aí, mano Entre aí Baseadinho de ocura Não sei, mano Tirei essa bala Caralho A bala nem ficou alojada Só tava doendo mesmo Consegui estancar o sangramento Parou de doer, mano É merdinho O senhor é baseado, né, mano? É, baseado Resolve tudo, moleque Baseado resolve tudo Tá lá na loja de arma Que ele falou, né, mano Na Tivacha Ali perto das docas Foi isso mesmo? Vamos lá, vamos lá Foi isso mesmo Que ele falou, não foi? É perto das docas Fui lá agora Eu quero saber Será que é do bonde do maior? Nossa, ele falou Que os malucão tá de preta Essas paracinhas de capu Ah, é Falou, tá na XJ6 dourada, mano Pra eu chegar lá E tiver alguma coisa Nossa, mano Vai tomar só bala diferente Vamos arrebentar com esses caras aí Deixa o rasgabucho Queria, vim Só que eu deixei o rasgabucho Porque eu precisava sair na pressa, mano E ele ia demorar um pouquinho Tá cagando lá, né, maluco? Falou que o fuzil dele Também tá sem bala, porra Nossa Puta que pariu Sai, 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 porra Sai, sai Geralmente ele cuida bem do fuzil Ele cuida, mas a questão é que Igual A gente tava Foi lá, acabou de sair De um tiroteio, entendeu? Ele esqueceu de descarregar Na hora que ele chegou Ah, foi na correria, então Sai, maluco Sai, 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 sai Me descarregar os caras lá Se eu vou chegar a ver se Não, ó Não vão meter bala direito, não Não vão meter bala de uma vez, não, entendeu? Vamos procurar saber quem é o Penacor Me descarregar Mas que eu tô com o dedo coçando aqui Eu tô lá, pai Nossa, você sabe, né? Também Nossa senhora Cara, o Penacor, porra do gabucho Que salvou minha vida, mano O segurando Então, aí Gabucho é vida louca, maluco Não, mas deixa o pesadão Agora eu já sei onde vai ser a festa dele Eu só tenho que saber Onde que esse iate vai ficar, entendeu? E como a gente vai se infiltrar nisso E a gente vai precisar dos ternos Os ternos que eu falei lá com a novinha A gente vai precisar, viu? Ah, tá legal Esse malucão, esse malucão Ele tá de preso Como se fosse convidado lá, né? É, como se fosse convidado Pode é que se tiver segurança, né? A novinha dá umas hackeadas lá Ela consegue esse convite aí, tudo aí Pode crir Ih, mano, ó A loja é ali do outro lado, o Penacor Vou ter que dar a volta, mano Tem que dar a volta aqui Caralho, mano Caralho Vai, vai Ficou olhando aí, Penacor Se não arredondeira Você viu alguma xixota dourada aí Ainda vai lá e vai parar ele Não Eita, porra É, se tiver uma xixota dourada ali Já é Será? Mas a gente não pode chegar metendo bala Tem que saber quem é esses malucos Vai ver até conhecido Querendo informação Aqui, ali, Penacor Vou ter uma moto ali, mano Tem uma moto ali, ó Ei, vocês dois aí O que vocês estão querendo comigo? Eita, porra, Penacor Abaixa aí, abaixa aí Abaixa, porra Abaixa, porra Os caras estão armados Os caras estão armados Para, para Entra no carro Entra no carro Entra no carro, Penacor Entra no carro Entra no carro Entra, entra, entra Bora, bora, bora Eita, porra Cadê, 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 Penacor Cadê, mano Vai, vai reto, vai reto Olha lá, olha lá na frente Lá na frente, mano Lá na frente Desce o dedo, Penacor Desce o dedo Porra, velho Isso filme agora Quebra esse vidro Demite quebra esse vidro, porra Caralho, velho Ali, 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 ó Se liga, mano Mas desce o dedo nesses caras, Penacor Desce o dedo nesses caras, mano Acerta, 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 porra Olha lá, um caiu, um caiu, um caiu Um caiu, um caiu, um caiu Parou, maluco, não corre não, não corre não Não corre não Parou, 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 parou Parou, parou, parou Parou, parou Parou Que que você tá, que que tu tá querendo comigo Que que tu tá querendo comigo Fala, maluco Não, não me mata, não me mata, não me mata, não Não faço mais parte do maior, não Maior, caramba, rapaz Vai pro inverno, vacilão Maior, caramba Então foi o maior Vambora, Penacor Vambora, vamos sair fora daqui, pô Entra aí Então foi o maior que mandou ele vir atrás de mim, né Vambora, vambora, vambora Caralho, velho Ele mesmo se entregou Se ele ficasse calado Não, não ia, também não ia deixar ele embora, não Ele ia tirando em mim Vou esconder aqui, Penacor Porque aí, assim que a Que a poeira baixar A gente sai fora, pode crer, mano Beleza, beleza, beleza Velho, só que o outro escapou, mano O outro escapou Ah, só que eu não vou atrás dele, não O outro escapou, velho Puta que pariu, mano Tá louco, moleque Tá louco, hein, mano Tá de boa, tá de boa, Penacor De boa, tranquilo Vamos esperar a poeira baixar aqui, mano O sem pergônia ainda é covarde Ainda falou que não, tá com o outro É, não tô junto com ele, não Que bonde é esse, rapaz Que nega o chefe dele na hora aqui Do AP Vamos esperar a poeira baixar aqui, mano Que a gente já volta lá pra Piqueira Já é? Já é, doidão Caralho, Penacor Tenta ser certeza que tá tranquilo, mano Aquela hora a gente saiu de lá Daquele esgotão Tinha uns canas dando uma volta Lá na quebrada, tu viu? Eu vi, tá louco, rapaz Vou passar nesse beca aqui, mano Tá esperto, hein, mano Pô, foi nesse beca aqui Com aquele grilo Ô, Penacor Foi nesse beca aqui Com o grilo Morreu, mano Ó, essa novinha Descobri que foi eu e o Matheus Que apagou Nossa Que apagou o grilo, hein, mano Pensa nisso Que a mulher vai virar o bicho, negão Tá louco Ela vai mesmo Nossa, aí ela não pode nem pensar Nossa, falar nisso Ela deve tá ali agora, né, mano Morre esse assunto, hein, Penacor Pode crer? Não dá de assunto aí Morre esse assunto, né? Tá, vou pê Eu vou parar lá no beca lá, mano Eu espero que o Matheus já tenha chegado aí, mano Porque, porra Senão a gente vai ter que sair pra procurar esse moleque E eu quero saber O que é que ele tá arrumando, mano Já falei pra ele sair Não, eu tô achando que tem outra mulher, cara É, só pode ser, bicho Será? Né, não Ah, rapaz Ah, que cê acha? Tá louco Vamos entrar lá, mano Tá dando nó na novinha Ô, essa Fala aí, Penacor Essa biqueira aqui Agora é o bicho, hein, moleque É cheio de treta aqui, mano Cheio de Agora sim Dá pra esconder, doidão Ó, só tem catividade aqui, ó Depois a gente vai vender uns bagulho ali Naquele beca ali, já é? Ah, tô ligado Na madruga boladona aí A gente cola lá Vamos entrar aí, moleque Fala aí, Penacor Cadê a rapaziada, mano? A XJ tá lá em cima, doidão Será? Deixa eu olhar aqui É, aqui não tem ninguém Não, ela tá lá em cima Tem umas conversas lá É, eu tô escutando essas porcas Que porra é essa aí, mano? Que que é isso aí, velho? Nossa Que que é isso aí, Rasgabuti? Natal, mano Que foi, rapaz? Ô, e aí, mano Feliz Natal, cara Cê está me tirando, hein Feliz Natal Cê está me tirando Só é novinha, rapaz É novinha, meu caro É Natal Cê está me tirando grandão, hein, velho Que viadade é essa daqui, mano? Qual é, Caipir? Ela montou o bagulho Ela botou até a luzinha ali, ó No bar ali, ó Quem montou isso aqui? Ela quem? Ah, novinha, pô Ah, não, velho Vem aí, a Tia Zona aqui, ó Ô, Tia Zona Cadê a novinha? Eu vou falar com ela, pelo amor de Deus Tem um presente pra nós aqui, ó Ela saiu? Deixa um presente pra nós aí, galera Vou dar uma olhada Porra, Rasgabuti Tu tá com aí, Rasgabuti? Como que tu deixou isso acontecer, mano? Ô, rapaz, você quer? Ah, mano Ela chegou e falou que, pô A gente estava no creme natalino, tá ligado? E aí ela foi e montou Matheus 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 Que que eu faço aqui, mano? Olha pra mim Fala comigo O que é isso no seu olho, velho? Você tá com o olho manchado Tá com o olho com a cicatriz É conjuntivite, cara Não, olha aí, Rasgabuti Ele tá com a cicatriz A manhã da novinha Eu caí de moto Ô, isso aí não cola não, mano Isso aí tá parecendo empurrada, hein, Matheus Que que aconteceu? Tu descobriu alguma coisa? Pô Não, eu tô suave Eu caí de moto Rasgabuti Você acha que isso cola? Isso não cola não, Matheus Mano, seu olho tá parecendo Eu acho que isso aí só cola pra mim selvagem Tá parecendo que cortaram Cortaram assim No local do seu olho, mano E do outro lado tá inchado Você tomou muita porrada, hein, velho Ele vive todo raiado Mas não larga as gatinhas Fala a verdade, rapaz Vou te falar o que tava acontecendo Olha o olho do raiado Olha que olho dele Qual foi a da luz? Meu olho tá normal, pô Tá doido A gente tava brincando de um box aqui E aí não deu muito certo É, então você levou Um pau, né Porque o olho do raiado Ah, então é por isso que você está nessa viadagem de luva Por isso que ele botou a luva, cara Ah, moleque Aí, mas aí Agora corta as brincadeiras Deixa eu dar ideia nesses aí Mano A gente A festa Agora a gente já sabe Eu, o raiado da bucha, pé na cova A gente descobriu que a festa do pesadão Vai ser em um iate, Matheus O pesadão vai dar uma festa E a gente vai ter que invadir Pra vender os bagulhos lá Levantar uma nota E apagar o pesadão Tá ligado? Mas se liga, mano Foi ligado Você acha que esse iate vai ficar Encostado na praia? Como que a gente vai chegar nesse iate Batendo braço no mar? Tá louco? Você acha que a gente vai nadar e tudo? Não, pô É um barco, louco Aí, pois é A gente precisa de um barco Mas onde eu vou arrumar um barco, mano? Onde eu vou arrumar um barco? Ô, primo Ô, primo O que que foi? Eu tenho uma ideia aqui Só que, pô Não sei se vai colar não Mas assim É, porque eu tenho um amigo Amigo meu Do Enforce, assim Amigo? Que Ele era, tipo Ele gostava desses bagulhos de engenheiro e tal Ele queria ser inventor, tá ligado? Ele fazia várias paradas Construia várias bagulhas Ele vai fazer um barco pra gente? Eu posso dar um jeito com ele? Não, eu vou Um barco não Mas eu vou precisar de um carro, mano A gente precisa de um barco, Matheus A gente precisa de um barco Não é carro, pô A picape tá maluco, moleque Comeu Carro, carro Picape Vai pra picape Tá doidão, caralho Que que ele vai fazer, velho? Carro a gente já tem A gente precisa de um barco Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo a conversa dele, não Eu preciso de uma picape Como assim? Como você tem certeza? Ele já fez alguma coisa do tipo antes? Já, já Ele fez um tipo um protótipo, né? Quando a gente era menor e tal E deu certo E por que que tu não fala de uma vez? O que que esse moleque vai fazer? Vai fazer um carro que voa? Por que que tu não fala? Não, cara Confirme, cara Confirme, cara Confirme, só que a gente tem que arrumar uma picape Eu acho que esse aqui é um amigo Eu acho que ele é mais retardado que tu, cara Não, tá beleza E agora? Uma picape, tá bom Nessa cidade Onde que a gente vai arrumar uma picape? Então, a gente pode ir Em alguma fazenda, cara Geralmente esses fazendeiros assim Tem picape Será? Tem, pô Claro que tem Aquelas picape Tá dando uma na minha cabeça, já Na moral, na moral Deixa eu te perguntar Que combustível tu vai usar? De foguete, pô Aí Matheus, Matheus Matheus tá doidão Matheus tá doidão Tá, pinta aí, ó Ô, RD Rapaz Lembrei de uma coisa aqui Qual foi, Caipi? Tu também tá querendo fazer carro que voa? Cara, vocês estão gastando Porra Ô, rapaz Tem um Tem um cara lá Lá perto da Onde eu morava Lá Ele tem uma picape lá O cara? Tem uma picape? É, rapaz Lá perto onde eu morava Já sei A picape dele voa A picape dele voa Cabuete, eu vou te dar o som Boa, cabuete Boa, cabuete Você respeita, viu? Você ir Não, beleza, beleza É o seguinte Manela na erva aí Beleza, mas se a gente conseguir essa picape O Matheus Aí tu deixa comigo Deixa comigo Tem certeza, cara? Que se eu perder tempo com essa picape E não conseguir um barco Você vai ter que fazer ela transformar em um barco Você já junta as esferas do dragão aí Pode crer? A gente tem que conseguir essa picape Tu deixa comigo Pode crer Então vamos pra pista Então Eu vou precisar Que alguém Quem vai? Caipira vai ter que ir comigo Alguém vai ter que ficar aqui Caso a novinha chegue Senão vai ficar procurando a gente Pena cova? Tu fica aí? Pode ser Fica loiro ali, louco Vambora então, rapaziada Vamo lá Matheus Ei, rasgabuchos Tu tá pronto pra andar na picape Que voa, rasgabuchos? Caralho Aí na moral Quando eu vou citar o bagulho Tu vai porra Vai ficar de bobeira, mãe Tamo chegando já, caipira? Rapaz, é logo ali na frente E eu, hein? Ô, fica atividade aí Mas tem certeza que ele tem picape? Tem certeza que ele tem picape? É Se ele não tiver a picape Se ele tiver feito eu vim nessa distância aqui à toa É tipo essa aqui, ó Aí, 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 aí Aí, aonde? 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 Aonde, caralho? Esquerda A esquerda? É naquela casa ali? Naquela casa ali? É Ô, moleque Então a gente vai ter que ficar parada aqui, mano Você acha que aqui é um lugar bom, Matheus? Cara Eu não sei Eu não conheço a casa, né? Vamo ficar parada aqui, né? Rapaz, não é melhor a gente subir ali, ó Pena aquela Aquela árvore ali, ó É, não é melhor tu ficar tipo Enfeite a água, já que a gente vai ver a árvore ali Beleza, então chega aí, ó Vamo ficar aqui em cima aqui, ó Ô, só que cês tá lembrando desse lugar aqui É pé daquela casa que ele não me toca Que a gente apagou aquela vez Que arrumou a croca pra gente, mano Eita Caralho Tem um malucão aí, tem um malucão aí Fica aqui no meio desse mato aqui, pô Tá ligado? Então vamo esperar aqui, né, caipira Tem certeza, né, caipira? Sim, rapaz Só que eu conheço na pau na minha mão Ah, então pode crer Vamo marcar um 10 aí Pô, caipira Até agora nada, mano Solzão da... Nossa, velho Caramba, caipira Pô, tá bom o solzão, mano Caramba, eu tô surando Rapaz, pessoal Tô atrapalhando o dia inteiro, rapaz Por que que tu não falou, então? Que isso, cara Que aí a gente vinha mais tarde, miséria Pô, é, vinha depois que o sol tivesse abaixado, cara O cara podia ir pra avançar aqui, rapaz Porra, cara Que coisa desse fim de mundo aqui, mané Caralho Olha que lua, mano Olha esse sol O que? Cadê? 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 Ali, ó, caminete por vir Ali, ó Então bora lá, bora lá, bora lá Bora, 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 bora Ele parou ali, pô, ele... Malucão, desce do carro, desce do carro, desce do carro, desce do carro Desce do carro, desce do carro Parou, 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 parou Esse carro é seu, esse carro é seu É, pode levar, pode levar, pode levar A gente vai levar esse carro Sai daqui, vai embora, vai embora Não anda, pô, rapaz Porra, rapaz Mete o pé, mete o pé, mete o pé Porra, do busto, você atirou na bunda do cara Mete o pé, mete o pé, vacilão Mete o pé, rapaz Mete o pé Não, não atire nele não, porra Tá louca, atiraram na... Quem foi? Foi o teu, Matheus, Matheus Era essa peça... Foi eu, tu Era essa peça que tu queria, moleque Essa aqui mesmo, essa aqui mesmo Tá ótimo Vamos despistar nessa estrada de terra aí Atrás de tu aí, ó Dá uma resinha e contorna Vambora, caipira Vambora, vambora Vambora, vambora Caralho, moleque Foi mais fácil do que eu pensei, hein, caipira Tu tem certeza... Eu falei pra você, rapaz Tu tem certeza que esse cara é sonsão? Tá tranquilo Vai embora, vai embora, vai embora Tem certeza, caipira Ih, vou ficar tranquilo Ele... Tô com medo dele, sei lá, mano Ter algum parente bandido Alguma coisinha Arrumar mais treta pra gente Se você tá ligado Que não é isso que eu quero, hein Ah, não Fica tranquilo Esquenta a cabeça É, esquenta a cabeça Se a gente quiser A gente muda a cor dessa... Caminhonete aí também Pode crer Eu vou encostar aqui, ó Eita, os caras subiu pra solta Os caras é doido Vou buzinar pra ele Quem tá dirigindo? É o Matheus, é o Matheus Vamos parar aqui, mano Vamos matar aqui, porra Vamos parar aqui, ó Qual foi? Pra deixar aqui? Chega aí, Matheus Chega aí, chega aí, chega aí Fala tu Achei que tu ia subir direto Foi mal Caraca, moleque Porra, Gabu Sai daí, caramba Tô querendo ver de qual é do carro Foi mal Tava vendo aqui o... Porta-lubos aqui, mané Mano Matheus Fala tu Eu não tô vendo nada demais nesse carro, mano Que que você falou Confia em mim Confia em mim Ó, você vê o bagulho todo enferrujado Ó, tem quebrando todo Ah, quebra o bagulho não, cara Porra, seu parceiro... Quebra não Seu parceiro não vai dar jeito nada no trem Tá enferrujado, rapaz Matheus E aí, cara O bagulho vai ficar maneiro Confia em mim, porra Matheus Eu tô falando do mar, Matheus A gente precisa de alguma coisa Olha só Então vamos fazer uma aposta Dez conto Dez mil Dez... Como é que é? Dez mil Tu tem na rua, rapaz Tu tem dez mil, Matheus Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Tu tem dez mil Não, mas eu sei que eu vou conseguir Então você vai me dar dez mil Eu não vou perder a aposta Ah Pode crer Fechou E onde que esse malucão seu Esse parceiro seu Tem que levar essa Miséria É, eu vou levar lá Isso aí tu deixa comigo Rasgabucho Tá ligado que esse vacilão Vai perder dez mil, né Rasgabucho Dez conto Tá fechado Tá fechado Tá fechado Dez mil Então cês tão de prova aí Vai voar, né Vai voar, né Não, vai dar na água O quê? Eu não vou entrar nessa parada De cara assim não Do dia sério Eu não vou entrar não, moleque Aí, vai dar na água Vocês vão ouvir Vambora aí Então assume o controle Vai com rasgabucho Aí eu vou com o caipira Aqui, moleque A gente vai te seguir Pode crer Já vai direto lá pro teu parceiro Falou? Já é, valeu Vambora, caipira E aí, cara Porra Então sai daí, né Filho To love again Transcrição e Legendas Pedro Negri